Clube de tiro de Valença Cara, o cara acertou de primeira Flávio, chupa Bora, americano Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos deixando Nova York Mais conhecida como Jundiork, meu pai E vamos bater sentido Rio de Janeiro E com destino final hoje na cidade de Valença Interior do Rio Onde vamos pernoitar lá na casa do Badauê A gripe parece que deu uma melhorada Tomei umas cachaça com limão Acho que melhorou Tomara que tenha melhorado, papai Porque na vinda eu passei aperto demais Tá louco, papai Foi um negócio difícil, vamos dizer assim Mas que nada Vamos embora Vamos passar aqui em sentido de igrejinha de novo Vamos fazer um camisinha com o Badauê É, papai As curvas, americano Tem uma lombada ali que joga em cima da curva já, papai Mas não é brincadeira não É isso Tem radar pra caralho aqui Cachorro, gente Periquito E é Brasil, né? É o retrato brasileiro Vamos pra frente Vamos pra frente Bom, vamos pra mais um dia de viagem Então Continuando aí Essa expedição Caminho das Gerais Moto expedição Caminho das Gerais Aí, ó Deu até bonito o negócio Eu sei que não é uma moto expedição, né, cara Mas É uma moto viagem Vamos dizer assim Não dá pra dizer também que não tem aventura nenhuma Que a aventura sempre acontece, né, papai Vamos pra frente Vamos lá, piazada Vamos pegar aqui com o Badauê A rota do vinho, cara Segundo ele Estradinha Sinuosa Meio ruim Mas muito bonito Então vamos ver a beleza disso aí, né Vamos junto Começando ela aqui agora E já tô curtindo Rota do vinho Jundiaí São Paulo, papai Aí, ó Olha os restaurantes, ó Porra Cheio dos lugares, papai Cheio de lugarzinho bonito, hein Ó Ah, é o cara do chope, velho Pode crer É, cervejaria do Brunholi Sim, eu vi Eu vi Ele falou que é a cervejaria do Brunholi O mesmo cara que serviu o chope lá na festa do Los Condes ontem Então vamos embora Vamos embora que tem chão pra andar hoje Acelera aí Como diz meu amigo Tulim Acelera aí Isso aí, né, Tulim Bração pra você, meu filho Ó Plantação de alguma coisa Deve ser alface Pra fazer uva Bora E aí Não dá Sequer Um par Pra dividir Ao som de Los Hermanos Vamos tocando aqui Sentido Um dos rodovias mais importantes Desse país Que é a via Via o que? Via Dutra, cara Para que nós possamos Seguir sentido Valença No estado do Rio de Janeiro Aqui na frente tem um bonde aí, ó Pessoal da Do Rio Que veio participar aí Com Veio participar aí Com A Banauê Com medo de passar no radar Participar da festa do Los Condes, cara Aí, ó Bondão dos caras Faixa etária aí Um pouquinho mais alta que a nossa Ó Cento e dez, papai Só vai, meu filho Vamos passar eles ali Pra fazer um videozinho Essa turma aí Do Rio de Janeiro, cara Do início do motociclismo Do Rio, aí, ó A galera tá na pista Até hoje, papai Até hoje Do Skulls Pessoal do Skulls, aí, ó Tava esquecendo o nome do motoclube Agora lembrei Por isso que eu tava enrolando O áudio aqui Aí, ó Tem uma big trail Tem uns raios no meio Deixa eu ver aqui, ó Aí, ó Uma vez strong I don't try Aqui tem um ralão Aqui, ó Bem na sequência Não sei se vocês vão assistir o vídeo depois Mas se assistir Fica aí, ó Bração pra vocês aí, ó Show de bola Olha aqui, ó Essa Super Tenerê 1200 aqui da frente O cara pintou todo de amarelo, papai Moto nova, papai Mas tá com cara de moto velha Mas tem que dar moral pra turma, hein Os caras puxam Puxam pra caramba, hein Tem que dar moral Rode Capitão ali, ó Capitão da estrada Puxando Não quero atrapalhar o bônus dos caras, hein Só não quero atrapalhar o bônus dos caras, papai Vou entrar com eles aqui Vou passar e vou embora Aí, ó A Super Tenerê aí, ó Curtindo aí A mil por hora, papai O avô de casa vai ficar pra trás aí Que eu vou vazar Falou Até mais Vambora Bora que nós temos chão pra andar Esse também tem Esse tem mais que a gente, na real Mas vamos no ritmo dele ali Vamos parar Vamos Né, provavelmente Nós vamos tocar a ficha pra frente E vamos voar Vambora É, piazada Ó, papai Corvinha legal aqui Vamos que vamos É, menino Não sabe a saudade que eu tava de rodar No inverno aqui do sudeste, viu Que não faz frio, cara Passando agora aqui pro São José dos Campos Em São Paulo Sentindo o Rio, na Dutra já Pra dar uma unha Tá ali, ó Costurando um ao outro Agora é minha vez Dá uma costuradinha aqui também Cara, é bom demais, velho Tá louco, cara A gente que tá morando no sul Há muito tempo, né Oito anos já Pô, você vai rodar no inverno sul, mano Você tá fudido, né Frio pra caramba Aqui, velho, ó Tô com um moletom aqui, ó Moletom, inclusive Do meu amigo Butch Do Custom Art Que até indicar aí Pra quem tiver interesse Baita moletom Pesado Moletomzinho aí, ó Tem proteção nos ombros Sacou? E ele proteção nas costas E no cotovelo, cara Muito legal Tão vendendo esse moletom lá no Na página aqui do canal No Moto Diário Pode entrar lá Motodiario.com.br E lá você Pode descobrir o seu moletom lá Muito legal, cara E vou falar pra vocês, viu O rodar aqui no sudeste Nessa temperatura É agradabilíssimo, cara É agradabilíssimo E é garantir que dificilmente Vai ter chuva, né Talvez um pedacinho de São Paulo Que faz divisa com Paraná Ali igual tomei a chuva Na quinta-feira à noite Chegando em Cotinha, né Que é mais Vamos dizer, ao sul Do estado Não totalmente ao sul O sul seria em registro Mas teria Pô, mas choveu Aquela quinta choveu aqui em São Paulo Inclusive na capital também Mas enfim, cara Porra Falar a verdade, viu É bom demais, cara Bom demais Se o inverno gostou de rodar Quem é da região Tem que aproveitar isso aí, mano Porque Chega no verão também Chove pra caramba, né Aí o cara fica mais Não, é frio Mas fica preso na chuva, né Mas enfim Deixa eu colar lá No meu amigo Badaúi aqui E tem um trançozinho Sentindo o Rio de Janeiro aqui Que é esperado, né Final de semana, domingueira Pode olhar aí Meio-dia e cinco No meu horário Que eu tô gravando aqui Opa Segura Cara Esses caras não desenvoem Olha que coisa Não dá seta Ei Tão em casa, hein Pelo menos sinaliza Com a muda de faixa Bunda rachada O outro também faz a mesma coisa Toma granada do Danilo Pra você Tchau Aquela paradinha Pra Pra quê? Tirando água do joelho Abastecer Ficou uma cigarrinha, papai O doidão Tem que abastecer também Tem que abastecer Eu Ué Tem gasolina aí? Vou botar logo? É Vou botar logo É ali? Eu volto aqui Não, vou fumar primeiro Eu só ando assim Eu só não ando assim Onde não tem jeito Vamos deitado Gosto reto Esse ano esquina Desse jeito Essa fita é esse pontinho Beleza Pode ir Vai Quebrou de novo Aí O Harry Matador de prata Desse chapecó Caralhos Nossa O Flávio vai ficar muito bolado Eu vou vir fazer parte Essa região tem público Pra caralho De prata Muito público De prata Aí Piazada Chegamos aqui em Valença Já estou maior influenciado Só tem minha ralha aqui Badaway de Big Trail Mais uma Big aqui Uma GS A moto do Badaway A véia Está escondida Deve estar com depressão já É isso E agora? O que será? Vamos saber daqui a pouco Tá bom Tchau Tchau Tchau